Oi pessoal, aqui é o José Geraldo da Presente Presente Vou fazer pra vocês agora a demonstração do porta-caneta Interesting Mast Max O produto é movido com duas pilhas tamanho AA E funciona ao pressionar o botão que tem aqui no fiofó do boneco Esse daqui, no caso, é uma moça O boneco é construído todo em borracha E a base é de plástico E funciona assim Cada vez que você pressiona Um barulho diferente A cabeça é articulada Aí como você pode ver Cada vez que você aperta Um barulho diferente Obrigado